Bom, boa noite a todos os cearenses, boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Estou aqui ao lado do secretário de Saúde, doutor Marcos Cadeira, secretário de Saúde do Estado do Ceará. E, geralmente, eu tenho feito as lives em reuniões de comitê, onde decidimos por novos decretos. Geralmente, eu tenho feito essas lives, o que aconteceria na próxima semana. Aliás, fizemos a nossa reunião hoje, quinta-feira, que é toda sexta-feira, por conta do dia 31 de amanhã. Então, nos antecipamos e acabamos de terminar a reunião do comitê, que se reúne todas as semanas, há mais, há quase 21 meses, para avaliar, analisar. Nós passamos cerca de duas horas avaliando todos os nossos técnicos, apresentam os dados da pandemia. Mas eu fiz questão de fazer essa live hoje, me antecipando, por conta da preocupação que a gente tem, foi apresentado hoje, de alguns cuidados e alertas que nós temos que ter em relação, não só à COVID, mas às síndromes respiratórias que estão acontecendo aqui no Ceará e, principalmente, em Fortaleza, principalmente a influenza. Então, nós temos aí tendo um crescimento muito grande. Como é que a gente identifica isso? Primeiro, pelo aumento da positividade. Nós estamos aumentando a positividade da testagem que está acontecendo na população e, também, em relação à procura assistencial. Houve um crescimento muito forte nos últimos dias, nos portos de saúde, nas UPAs, com pessoas com síndrome gripal. Então, essa é um alerta e, também, acompanhando os números do mundo inteiro. Nós estamos vendo aí o crescimento nos Estados Unidos, o crescimento na Europa e a gente sabe que sempre começa por lá. Então, a gente tem sempre tomado as decisões muito baseadas nos números que estamos acompanhando, né? Inclusive, por conta da síndrome respiratória que nós estamos enfrentando aqui nesse momento. Então, eu quero aqui dizer que há um indício forte de transmissão comunitária dessa variante Ômicron. Inclusive, nós já tínhamos anunciado que já tinha sido identificado aqui no Estado de Ceará. As informações dos especialistas mostram que o nível de propagação dela é muito alta. Se a velocidade que ela transmite é muito alta, né? E queremos aqui nesse momento, nós estamos aí no final de ano, nas festas de final de ano, que, inclusive, já foram marcadas com antecedência, cumprindo todos os protocolos sanitários aí que colocam os nossos órgãos sanitários do Estado, mas fazer um alerta que é preciso dobrar os cuidados. É preciso dobrar os cuidados nessa reta final, porque exatamente, aliás, nesse final de ano, ano das festas de comemoração, em que as famílias se reúnem, por conta desse nível de crescimento, da positividade e da procura assistencial nas unidades de saúde, tanto da Prefeitura como do Estado. Então, fiz questão de fazer essa live hoje, para alertar a população, dizer a importância da vacina. Aliás, o Marcos pode falar um pouquinho daqui a pouco, que a grande maioria das pessoas que contraem o vírus da Covid ou, né, elas, os sintomas são mais leves. Lembrar também que ninguém está imune 100% por estar vacinado e contrair a Covid, mas a grande maioria das pessoas que contraem o vírus tem sintomas leves e aquelas pessoas que não são vacinadas são as pessoas que são internadas, né, que geralmente chegam a óbitos por conta de não terem sido vacinadas. Qual é a constatação que a gente faz nesse momento? Muitas pessoas não estão indo tomar, por exemplo, a terceira dose. É porque a vacina, ela tem um prazo de imunização. A imunização começa a diminuir, é por isso que é necessário o reforço, que nós antecipamos para quatro meses após, e aliás, você não precisa nem se agendar. Você que concluiu quatro meses que tomou a segunda dose, já pode procurar qualquer posto de vacinação, seja na capital ou no interior, que você será vacinado com a terceira dose. É muito importante queira fazer um apelo, porque só a vacina tem mostrado a eficácia e eficiência daqueles que contraem a Covid. Os sintomas são leves, não exigem internação, na grande maioria dos casos. Portanto, é fundamental as pessoas se vacinarem. Aquelas que estão precisando tomar a terceira dose, aqueles que ainda não tomaram a segunda dose, e aqueles que ainda não se vacinaram. Eu sempre faço o alerta dizendo que a vacina é uma forma de se proteger a cada um, mas de proteger as pessoas que você ama. Seus pais, seus filhos, sua mulher, sua esposa, seus familiares, seus amigos. Portanto, é fundamental. A única forma que a gente tem de superar essa pandemia é todos nós estarmos vacinados contra ela. Eu quero aqui dizer que, diante dessa situação, né, Marcos? Inclusive, você teve reuniões... Sim. Oi, governador. Sim. Exatamente em virtude desse cenário, do aumento da positividade dos exames, devido ao aumento do número de atendimento nas unidades básicas de saúde, o aumento do atendimento nas UPAs, a gente teve reuniões com a ação social, primeiro nas populações de vulnerabilidade social, as ILPIs, que são as instituições de longo permanência de idosos, para a gente fazer ação em conjunto com a ação social, pessoas em situação de rua, também nós estamos com ações voltadas para essas pessoas de vulnerabilidade social. Tivemos reuniões com a secretária do município de Fortaleza para desenvolver um plano de contingência junto com o município de Fortaleza. Tivemos reunidos com a prece, apoiados com o COSEMES e com o CONAS, que é o Conselho de Secretaria de Saúde do município e de Estado, exatamente com o objetivo de desenvolver esse plano conjunto com todos esses atores que fazem o sistema de saúde para a gente, primeiro, passar a mensagem de que é importante vacinar. Como o senhor acabou de dizer, nunca foi tão importante a gente passar essa mensagem de que a vacinação é importante, ampliar essa cobertura vacinal é extremamente importante para que aquelas pessoas que, se elas adoecerem, elas não vão ter casos graves de COVID. E essa questão da influenza A também. Então, a gente está tendo muitos casos de influenza e as populações mais vulneráveis são exatamente os idosos, são as crianças, são as mulheres grávidas, as puérperas e os pacientes que têm doença crônica. Então, essas pessoas, a gente tem que ter um cuidado mais reforçado com essas pessoas e não descuidar dos protocolos sanitários, de uso de máscara, de evitar aglomeração, de higienização das mãos. Então, a gente queria fazer essa solicitação de que, nesse momento festivo, a gente redobrasse é importante a gente estar próximo das famílias da gente, é importante a gente reter os amigos, mas a gente não pode relaxar dos protocolos sanitários nesse momento. Inclusive, você também fez uma reunião para a prece, está com os prefeitos. Com a prece, exatamente. A prece representa todos os prefeitos do Ceará, exatamente, para redobrar os cuidados. Exatamente, para a gente passar para os prefeitos a necessidade de sensibilizá-los, de que eles sensibilizem a sua população, de que mantenham as unidades de atendimento abertas, as unidades de vacinação, exatamente para a gente garantir o acesso da população às ações de saúde que são necessárias para a gente evitar problemas nessa pandemia. Inclusive, algumas medidas, algumas ações nós vamos tomar de imediato. A primeira delas, nós vamos, o secretário vai construir um plano de contingência junto com os prefeitos dos municípios cearense, exatamente para aumentar a testagem, o monitoramento, a prevenção, cumprir os protocolos. É fundamental, e principalmente a vacinação. É fundamental que a gente possa, cada vez mais, ampliar a vacinação da população ceará. Então, primeiro, um plano de contingência que o secretário vai coordenar já, de imediato, aqui no Estado de Ceará. Depois, nós vamos intensificar a testagem. Não só nas unidades de saúde, nós vamos ampliar os locais das unidades de testagem em pontos de circulação da população. Nós vamos definir isso já. A Secretaria do Estado vai distribuir kits de testagem para os municípios cearenses. Inclusive, o secretário já está autorizado a comprar, fazer outra compra também, para que a gente possa aumentar. Nós queremos fazer uma testagem em massa, que é a única forma que a gente tem a realidade dos números em relação à Covid, é testando. Então, é fundamental a gente ter esses números, ter esse controle, para que a gente possa planejar as ações ou as medidas de contingência que a gente precisa tomar em relação à pandemia aqui no Estado do Ceará. Então, outra medida importante será essa de testagem, ampliar a testagem em massa aqui no Estado do Ceará. Inclusive, já ficou acertado reuniões com o prefeito, inclusive com a própria Secretaria de Saúde aqui do município de Fortaleza, para que a gente possa definir os pontos de testagem aqui na capital cearense. Além disso, nós vamos também continuar monitorando. Nós vamos ter a reunião do comitê na próxima semana, mas o objetivo maior dessa nossa live de hoje, dessa nossa transmissão hoje, é exatamente fazer um alerta à população, para que nas festas familiares a gente redobre os cuidados. É importante saber que nós estamos com síndrome gripal e também ainda com a Covid, com síndrome respiratória aqui no Estado do Ceará, principalmente a influência A, e que tem aumentado a demanda assistencial fortemente nas unidades de saúde do município e do Estado do Ceará. Então, é importante que você se cuide, use a máscara. Essa máscara pode proteger não só da Covid, mas proteger da influência, proteger de síndrome respiratória. É fundamental que as pessoas, principalmente os idosos, reforcem com a terceira dose. Então, é fundamental que todo mundo tome a terceira dose, está disponível já nos municípios cearenses. É fundamental para garantir a imunidade das pessoas e também evitar aglomerações. Eu sei que nós vamos ter as festas de final de ano, cumprindo todos os protocolos, cumprindo aí tudo o que determina a legislação de saúde do Estado, mas é fundamental que as pessoas redobrem os cuidados nesse momento, protejam seus familiares, se puderem evitar aglomerações ou festas, evitem. É fundamental manter o distanciamento social, usar a máscara, é fundamental para a gente evitar uma nova onda de Covid aqui no Estado de Ceará. E o mais importante, é fundamental garantir a vacina da população. Sempre tenho repetido isso, a única forma que a gente tem de vencer essa pandemia é todos estarmos vacinados. Então, trabalhar, se Deus quiser, agora em janeiro a vacinação das crianças. Inclusive, eu já cadastrei meus dois filhos, que podem se vacinar um de onze, de nove anos, até porque as crianças são assintomáticas, elas podem estar e podem levar para os seus pais, para os seus avós, é fundamental a vacinação das crianças. Então, quero aqui desejar aproveitar, agradecer ao secretário Marcos Cadeira, em nome de todos os que fazem a saúde do Estado do Ceará, nos municípios, no Estado, que estão na linha de frente, para proteger os cearenses, e aproveitar para desejar um feliz ano novo a todos os cearenses, que a gente possa ter um ano com saúde, com muita paz, com muita energia, e com muita disposição de trabalhar para fazer o Ceará crescer cada vez mais. Tá bom? Obrigado, secretário Marcos, Obrigado a você, cearense, e vamos nos cuidar. Vacina, máscara e evitar aglomeração. Um abraço e uma boa noite.